Fala, carista! Seja bem-vindo ao Aquário Turbinado, canal onde você encontra tudo o que você precisa para ter um aquário PRO. Meu nome é Marcos Filho e aqui no Aquário Turbinado você vai encontrar tudo sobre fertilização de aquário plantado, filtragem, peixes, plantas, tudo! É um vídeo novo toda semana e todo mês a gente tem lives especiais. Você já pode ver aqui que a gente tem lives com grandes nomes aí do aquário plantado brasileiro e em breve vamos ter cada vez mais, quem sabe com sorte até nomes internacionais. Pois é, para que isso aconteça você precisa me ajudar a te ajudar. Então clica aqui já para você se inscrever no canal e começa a assistir os vídeos que já estão disponíveis. Você vai ver vídeo de filtragem, tem uma live muito bacana com mais de uma hora de duração explicando tudo sobre filtragem mecânica, filtragem biológica, filtragem química. Vai ter aqui na descrição o link para você acessar. Tá com dúvidas sobre fertilização? Também temos uma live completa sobre fertilização. Quem gravou? Kleber Sada, Pocket River. Então clica aqui embaixo para você poder assistir. E se o negócio é iluminação, meu amigo, esse é o lugar certo. Tem uma live também completaça com o link aqui embaixo, aonde o Murilo da Aqualuminitec, fabricante nacional de luminárias de alta performance, explicou tudo no detalhe. Então, você já viu, né? Tudo o que você precisa para ter um Aquário Pro, você encontra aqui no Aquário Turbinado. Então clique em se inscrever e comece a assistir agora mesmo. O meu é o Marcos Filho e eu te vejo no próximo vídeo.